Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Douglas França e esse é mais um vídeo do canal CirandaVídeo. Quem acompanha o canal, os inscritos aí que já acompanham o canal há muito tempo, sabe que o canal CirandaVídeo ele é um canal de variedades, né, voltada ao reaproveitamento de materiais descartados. Então eu faço, aqui no canal a gente mostra vídeos de fabricação de aeromodelos, né, que é onde tem bastante vídeo sobre esse assunto. A gente mostra canais de aeromodelos, mostra o dia a dia na oficina. O canal CirandaVídeo, né, se todos perceberam aí, quem acompanha já percebeu e quem não está acompanhando agora vai descobrir isso, ele é composto de vários programas dentro do canal, né. Então nós temos um programa, por exemplo, que é voltado a aeromodelismo sustentável, é onde a gente constrói aeromodelos a partir de materiais descartados no lixo, né, do lixo ao luxo, né. E temos o programa, por exemplo, o dia a dia na oficina, que eu mostro o meu dia a dia aqui nessa oficina, numa outra aí que eu tenho, entendeu, mostrando diversas coisas. Temos também os vídeos, o programa voltado a pipas, né. Então pipas, papagaios, então a gente vai, faz pipas e mostra aí pro pessoal que curte aí esse hobby também, tá. E como resolver, temos o programa Como Resolver, que são algumas dificuldades que às vezes a gente encontra na oficina, ou seja na construção do aeromodelo, ou seja no artesanato, seja no manuseio de alguma ferramenta. Então a gente mostra aqui no programa Como Resolver. E tem também o programa Vale a Pena Ver de Novo, que é um programa onde a gente mostra momentos engraçados, mais antigos, de coisas que vale a pena ver de novo. Hoje eu tô lançando aqui no canal, vim apresentar isso aqui pra vocês hoje, um novo programa que vai ser muito interessante. Vocês estão vendo esses objetos aqui? São todos objetos antigos. Alguém sabe o que é isso aqui? Tem muito jovem aí que não sabe o que é isso aqui, ó. Ah, é pesado, é ferro. Isso aqui muitos conhecem, a maioria conhece. É uma máquina de costura, mas bem antiga. Então eu vou mostrar pra vocês o lançamento, a vinheta que vai sair agora, que eu vou colocar aqui no canal, do novo programa. O programa chama Bugigangas Antigas, entendeu? Então cada vídeo desse programa eu vou mostrar às vezes um objeto interessante, ou seja, uma máquina antiga, mostrar como ela funciona, um celular antigo, alguma coisa que já não se usa mais, né, ou usa-se muito pouco. Então é muito antigo e eu vou mostrar nesse programa, tá? Então por enquanto eu vou deixar aqui nesse vídeo só a vinheta aí pra vocês verem a chamada aí do novo programa, tá? Bugigangas das Antigas. Curtam aí! Criado, 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 Criado. Criado, 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 Criado. Abertura